Vamos nos interar um pouquinho mais dessa história de videogame? Inclusive o Joelzinho ganhou um game legal agora, da vovó, ganhou um game legal de aniversário. Ele fez aniversário anteontem. 24 foi aniversário do Joelzinho, ontem foi aniversário do Zé Luiz, meu filho número 3, e hoje não tem nem um aniversário. Eu esqueci de perguntar, quem é hoje? Não tem nem um aniversário, viu? Hoje é dia 26. 26, é, não há um aniversário, pelo menos de filho meu, né? Você que tá aniversariando hoje, parabéns pra você, viu? Que Deus te abençoe. Vamos sua matéria ou dias? Vamos nessa, porque olha só, esse prédio que você mencionou, ele fica no centro de São Paulo, é totalmente dedicado a esse eSports, tem esse nome chique, né? Mas é esse cenário competitivo de jogos eletrônicos, por lá, nesse edifício, é um centro de treinamento e até moradia, olha só que interessante isso, de atletas, de times do mundo todo. O Lucas Balassi, da plataforma Orbe, foi conferir e conta. Que legal. Fortnite Rainbow Six Valorant Este prédio de três andares, recém-inaugurado no centro de São Paulo, é um polo de treinamento, operações e até moradia de jogadores de eSports da equipe Team Liquid, uma das principais do mundo. Pode parecer exagero dedicar um edifício inteiro pra jogar joguinho, Mas saiba que, segundo a consultoria New Zoo, especializada em jogos eletrônicos, o faturamento do setor no ano passado foi de 920 bilhões de reais no mundo inteiro. E no Brasil, a capital paulista também é a capital dos games. Quando a gente fala de games e esportes, a gente poderia dizer que boa parte dos eventos acabam acontecendo aqui. Claramente é o maior público consumidor também, é onde a gente tem a nossa maior fanbase. O prédio também recebe Fanta Team Liquid, com loja oficial e encontro com jogadores, além de transmissões de competições. São 19 dormitórios para atletas, que têm acesso a restaurante, lavanderia, academia e estúdio de pilates. Mas o protagonista mesmo é o andar de treinamento, com tecnologia de ponta. É uma experiência muito diferente, eu acredito que a gente está tendo muito mais praticidade como um time. É muito importante isso para os atletas, conseguir focar especificamente só no jogo, para a gente ter uma performance melhor. Espetacular, muito bacana. O filho de um amigo meu, que também sonha em ser gamer, pratica, treina pra caramba, o menino toma alguns suplementos, com orientação médica, olha só, suplemento para jogar. Então esse mundo, ele é desconhecido da gente. A gente desconhece porque não tem intimidade com isso e tal. Agora essa molecada está voando e tem gente ganhando muita grana com isso. Exatamente. Ganhando grana de verdade, mas não é graninha não, é grana a rodo mesmo.